Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, viu? Se você está chegando agora, não me conhece, eu sou a Paula Lopes aqui do canal Caseiro e é uma honra te receber. Gente, hoje eu vou fazer aqui um tempurá de legumes e essa receita tem infinitas formas de fazer e eu vim aqui compartilhar o meu jeitinho com você. Vamos lá? Você conhece tempurá? Tem de camarão, tem, né? Às vezes de um legume específico, é muito gostoso, é um prato, gente, na verdade oriental, viu? E já que é pra comer fritura, nós vamos fazer um aqui cheio de saúde, pelo menos uma fritura uma fritura do bem, né? O que eu vou usar? Olha, aqui eu tenho uma abobrinha, uma abobrinha italiana ralada, ó. Eu só descartei, gente, as sementes, tá bom? Eu ralei ela assim, ó, bem, né? Aparecendo bem. Eu só descartei as sementes pra não dar água. Aqui eu tenho uma cenoura pequena. Já que cebola pouca é bobagem, né? Eu tô colocando uma de cada aqui, uma pequena da branca e uma pequena da roxa. E aqui eu tinha uma sobrinha de couve-flor na geladeira que eu branqueei. O que eu fiz? Eu coloquei a água a ferver, a hora que a água ferveu, coloquei ele lá dentro e em seguida eu já escorri e enxaguei na água gelada. Ou seja, ele tá bem al dente ainda. Mas os vegetais, gente, é muito assim, do seu gosto, do que você gosta, do que você tem sobrando aí na geladeira. Você poderia tá colocando aqui pimentão, repolho, brócolis, o que você quiser. O que for do agrado de vocês, tá bom? E as quantidades, elas também não tem como ser específicas aqui, porque você vai fazer de acordo com os seus ingredientes. Mas vamos lá, vou te mostrar o que eu vou fazer no meu. Aqui eu já preparei pra massa, ó. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá gente? Duas xícaras de farinha de trigo. Aqui não sei se você consegue ver, ó. Eu tenho um dente de alho bem amassadinho. Sal a gosto. Esse amarelinho é limão pepper, você conhece? Esse aqui é industrializado, é uma casquinha de limão misturado com pimenta do reino. E aqui eu tenho cheiro verde. Mas a massa também você vai temperar aí com o que você gostar. Se você é adepta aí a usar aqueles caldos industrializados, você vai colocar. Se você quiser colocar açafrão, você vai colocar. Enfim, vai ficar muito ao seu gosto, tá? A minha eu tô temperando dessa forma. E aqui, gente, cairia muito bem um pouquinho de tahine. Tahine que é uma massa, é uma massinha feita à base de gergelim. Eu não tenho tahine hoje. Então eu vou dar meu pulo aqui, ó. Esse aqui é um óleo de um óleo de gergelim torrado. Eu vou pôr um pouquinho, só um pouquinho, porque ele é bem atrevido, né? Eu vou pôr um pouquinho pra tentar aí substituir o tahine. E aqui eu tenho água. Ó, tá vendo que a jarra tá até suando? Ela tá bem gelada. Esse é um segredo muito, muito importante, tá? Ali eu tenho dois copos de água. Não sei se eu vou usar tudo, porém, não tem necessidade você medir isso aqui. O que você vai ter que prestar atenção aqui é na consistência da massa. Ó, pra duas xícaras de farinha eu coloquei aqui aproximadamente um copo d'água e se faltar, vai faltar bem pouquinho. A farinha é sem fermento e nós não vamos usar fermento aqui. Só vou misturar bem e já te mostro. Gente, você vai temperar aí realmente de acordo com o que você gostar, mas não deixa de colocar um pouco de alho amassadinho não, viu? Dá um toque todo especial. Olha, de dois copos d'água me sobrou um pouco aqui. Só que isso realmente não é importante. O importante é você ver o ponto da massa, ó. Tá vendo que é uma massinha mole? Esses gruminhos ali é o alho, tá? O alho, o cheiro verde, né? Então esse é o ponto da massa. Aqui eu já coloquei um óleo limpinho pra ir esquentando. Ali já deixei o meu bom e velho escorredor de macarrão que eu já falei pra vocês e falo toda vez que eu vou fazer fritura. Eu gosto de primeiro deixar escorrer assim, né? Numa superfície que o óleo realmente vai escorrer pra depois passar por um papel toalha, porque eu acho que o papel toalha ele absorve, mas ele devolve. Então, então vamos lá. Agora aqui na nossa massa eu vou acrescentar todos os meus vegetais. eu não tenho sal, um legume nenhum aqui, eu só salguei a massa, tá? Gente, eu vou pôr só, eu só vou pôr tudo aqui e agregar pra gente começar a fritar os nossos tempurás. Ai que delícia, gente, eu sou apaixonada por isso aqui. E é tão versátil, você pode fazer com o que você tiver na geladeira que fica bom. Sabe o que que vai muito bem aqui? Mas muito bem mesmo? Olha, chega a juntar água na boca. Deixa eu puxar essa travessa mais pra cá um pouquinho antes que eu faço arte. O que vai muito bem aqui, que pode parecer estranho, é nabo, gente. Se tiver nabo em casa, ele ralado aqui no meio desses vegetais fica sensacional. Só vou agregar e já te mostro. Tá escuro, né, gente? Que tá formando um tempinho de chuva tão bom aqui. Ó, tá todo misturado. É importante você misturar bem pra que na hora de você fazer suas colheradas ali pra fritar, você pegue um pouco de cada coisa. Ó, tá vendo como é uma massa mole, ó? Tá vendo? E gente, outra coisa. Aqui em casa, eu prefiro muito os vegetais mais al dentes, tá? Até mesmo por conservar aí os nutrientes deles, né? E paladar também. Agora, se você gostar de mais molinho aí, você pode até dar uma ferventada em tudo que nós colocamos aqui. Eu só realmente branqueei a nossa couve-flor. Então, só vou aguardar o nosso óleo esquentar. Ele tem que tá bem quente, tá? Bem quente mesmo. E aqui tá tudo bem agregado, ó. Ó a consistência que fica. Tá vendo? Não é uma massa... Parece até que nem vai ligar isso aqui, né? Nem vai dar liga, mas vai sim. Só você esperar um pouquinho que você vai ver. O tamanho também você vai fazer de acordo com o que você quiser. Eu peguei uma colher um pouco maior aqui. Eu gosto deles grandes, tá? E não frito muito de uma vez. Então, vamos lá. Ó, meu óleo já tá quente. Eu vou abaixar o fogo um pouquinho. Não tem necessidade, gente. Eu vou abaixar um pouquinho pra não fazer aquele barulhão a hora que eu colocar ali e cobrir toda a minha voz aí no vídeo, né? Eu desfoquei ali um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Tô com uma mão só, como de costume, né? Vocês já sabem. Parece que vai desmanchar. Espera aí um pouquinho. Não mexe, tá? Não mexe. Como o meu tá bem grandão, esse primeiro eu vou deixar fritar um de cada vez. Os primeiros um de cada vez pra ver se dá pra colocar mais ou não. Ó, tá vendo? Ele quase pegou a panela, né? Então, eu vou dar descanso ali pra ele. Vai sair essas bolinhas de farinha aqui da massa, com certeza, mas não tem problema. E deixa ele quietinho. Pode deixar ele quietinho. Ó, já tá se formando, mas eu ainda vou deixar um pouquinho aqui. Olha que lindo. Olha a massa disso, como fica linda, gente. Olha quanta coisa boa? E se eu soubesse o cheiro que já tá subindo aqui só nesse primeiro, incrível. Olha lá, já fez a casquinha e eu vou virar. Olha que lindo. Vou aumentar o fogo aqui que eu tinha baixado pra colocar, pra não fazer tanto barulho. Embora a fritura não tem jeito, né? Faz mesmo. vou deixar ele dourado esse lado e venho tirar. Aqui já tá dourado dos dois lados, ó. Eu tiro. Tá vendo? Como a farinha ali, a massa só serviu pra dar liga, mas você consegue ver bem os vegetais ali. Gente, isso pra quem conhece sabe do que eu tô falando. Agora, se você não conhece, vale a pena, viu? Vou deixar escorrer aqui. Eu venho tirando esse excesso do que sobrou aqui e já vou colocar o próximo. Ó, minha colher é bem grande. Sabe aquelas colheres que a gente usa aí pra pegar arroz? Olha lá, a hora que você coloca, parece que ele vai desmanchar. Não, ele só vai soltar umas bolinhas e já ele firma ali. vai sair o segundo. Gente, e só te lembrando, tá? Que eu abaixei o fogo aqui só em função de barulho. Você não precisa baixar. Olha que coisa mais linda. Gente, um dia, ó, vai ter uma câmera que passe a imagem tão real como aquela que a gente tá vendo aqui no ao vivo, né? Vou pôr mais um. Gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fritar todos os outros, até porque eu quero fritar em fogo alto. Vou fritar todos os outros e volto com o resultado pra você. Essas bolinhas se formando ali da farinha é normal. A gente vem e vai tirando elas, tá? Pra não queimar o óleo, né? Então vou fritar todos os outros e venho te oferecer um tempurado. Prontinho, gente. E pra você saber o quão gostoso é isso, só realmente... Ó o trem. Só realmente se você fizer aí. Gente, tá delicioso. E lembra que eu te falei que eu estava substituindo lá o tahine com um pouquinho de óleo de argilim, né? Se você não tiver aí, não deixe de fazer em função disso. Mas o alho realmente deu um sabor espetacular. Eu vou cortar um aqui pra você. Ó, fica maciozinho. Gente, é muito gostoso. Você pode fazer aí que vale a pena. Você vai gostar, viu? E além do que? A gente sabe que fritura não é saudável sempre, né? Mas de vez em quando pode. E essa aqui, cheia dos vegetais... Ó, lembra como o meu couve-flor entrou quase cru? Ó como tá cozidinho ali. Uma delícia! Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Espero que você faça aí o tempurá. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo! E até o próximo!